Senta o dedo no like, a feira de Agrestina tá pegada pessoal. E por aqui, olha só, pé de moleque, goma, massa de mandioca. E aqui é tudo na bacia, né padrão? É. A de quantas baciadas? Tá de sete e de três. A de sete e quanto? E os pés de moleque, padrão? Pé de dois. Ali é na palha da bananeira, né? É. Olha, o senhor vende fubá, é? Vendo. A de quanto fubá? Seis. Seis, qual? Quem quiser comprar é só vir aqui na sua banca. Vai. Toda sexta o senhor tá por aqui. Um. Olha só, gente. Olha que maravilha. A gente tá com imagens diretamente de Agrestina. E tome mercadoria. Olha, por aqui a gente tem acerola. E tem também aqui, gente. É um queijo na barra, rapaz. Olha aqui, ó. Tá de quanto é a barra do queijo, padrão? É, vinte reais. Aqui é na barra, né? É na barra. É sucesso. É sucesso. O camarada não precisa nem se preocupar com a balança. De jeito nenhum. Pegou. Levou e pagou. É a situação, né? Vinte conto, vinte conto. Esse queijo é o senhor que fabrica, é? É. Queijo caseiro. O senhor traz de onde mesmo? De Altinho. Direto de Altinho. É, direto de Altinho. Se quiser comprar um queijo de qualidade... É, só vir na barraca da acerola aqui. Hoje não tem caju, não, né? Hoje faltou o caju. Caju tá caro hoje. Faltou o caju. E a acerola tá de quanto? Três reais a bacia e duas receitas. Tem um ajeitadozinho. É, tem um ajeitadozinho, né? É só vir pra cá. É, só vir pra cá. Obrigado aí, viu? Carraba. E vamos girando. A gente tá direto de Agrestina. E o pessoal tá tomando um cafezinho aqui, ó. Opa, tchê, tchê, tchê. O Omar Romantos com a canta do mundo aqui, ó, é. Taxista aqui, ó, é. Tchê, tchê. Para pecorar, eu vou querer. Lembra que eu vou ponto lá. Olha aí, tchê, tchê, tchê. É o mototaxista. Pois graças a Deus. E senta o dedo no like. Tome uva. Cadê quanto aqui é a uva, patrão? Sete reais o quilo. Sete quanto? Sete quanto aqui, pessoal. E a pouca? Cinco por dois. Cinco por dois? É. Agora a bicha é bem docinha, né? É, docinha. Quem quiser comprar é só vir na banca do Gago. Olha aqui, pessoal. Olha, também tem a maçã. Cadê quanto a maçã? Cinco por dois. Cinco por dois. Tudo na promoção. Cinco por dois aqui, pessoal. E vamos girando. Aqui a gente tem um cheiroso. Opa, bom dia. Tá, patrão. Aqui tá lá bonito o coentro, né? Já foi, é. Tá ali quanto? Dois reais. Dois quanto? Dois. E alface? O couve, é o couve. É dois reais também. O alface acabou. Acabou. Eita, não deu pra quem quis. Verdade. Agora só tem a couve. Só tem o couve e o coentro. E o quiabo. E o quiabo. Muito bem. Cada em quanto o quiabo? O quiabo é dois também. Dois também, hein? Dois também, é. E quem quiser comprar? Só ia falar com a Genô. A Genô. Olha, até rimou, né? É. Desse jeito. E vamos girando. A gente tá direto de Agrestina, feira do dia oito. E por aqui também a gente tem o milho verde. Olha aqui, pessoal. Tá de quanto é a espiga, jovem? Tá um real. Um real aqui, pessoal. E vamos lá. Vamos girando. Senta o dedo no like. A chuva deu uma paradinha, pessoal. Agora há pouco. É, tava chovendo, hein? Muitas vezes você pisou de mau jeito, com o seu pé. Tá doendo, tá inchado? Pega a pomada, vê massagem com ela. Com cinco minutos, você vê a dor aliviar. Você não tá acreditando, irmão? Olha o abacaxi, pessoal. Só de quanto é o abacaxi, garotão? Isso é três real, patrão, agora, pra terminar, viu? Abacaxi, meu. Olha a mão. O bicho já tá descascado, né? É, doce. Quem quiser comprar. Fala com o amigo Diego e a Oliveira. Obrigado aí, viu? E vamos girando. E tome banana. Olha as bananas aqui, ó. Olha lá. E aqui a gente tem a meia. Três pá de meia, dez reais. Três por dez, patrão? Três pá por dez. Olha aqui, pessoal. Duas bacias com bala dez. Três pá de meia, dez. Quatro pá de meia por dez. Olha mesmo. Duas bacias com bala dez. Duas bacias com bala dez. Três peças. Qualquer quinta é dez. Qualquer quinta é dez. Duas bacias com bala dez. Três bacias, dez. Dez reais. Três peças por dez. Três copas por dez. Vai mexer a boca pra pegar ali, vai mexer a carne, vai mexer o bolo. E vamos girando. A gente tá direto de Agrestina. Senta o dedo no like. Olha quanto coco verde por aqui, pessoal. Pra mim, quanto coco, patrão? Três por cinco. Ó, tem uma vez. Já tá na luz não, né? E a boi? E é uma lapra de coco, né, patrão? Uma jarra d'água. Olha aqui, gente. Três por cinco, quatro por cinco. E quem quiser comprar coco. Fala com o badé do coco uma outra vez, né? Chega pra cá. Chega pra cá. Badé do coco. Agora em Agrestina. Em Agrestina. Olha aqui, gente. O rico tá hoje aqui pra ver se escapa. Olha lá. E vamos girando. A gente tá direto de Agrestina. Feira do dia oito. Ah, vem pro tijolo, vai. Aqui a gente tem mercadoria. Tudo no morre, pessoal. Olha lá. E tome morre. Olha aqui, gente. Fala em quantos morre, jovem. Quanto mesmo? Dois por cinco. Dois por cinco aqui, gente. Olha lá. E vamos girando. A gente tá direto de Agrestina. Feira do dia oito. Deixa eu girar pro lado de cá, pessoal. E aqui a gente tem até peteca, pessoal. Peteca. É o chamado estilingue, né, patrão? É o chamado estilingue. A de quanto a peteca? Cinco. Cinco conto? Cinco conto. E os meninos ainda tiram com a baleadeira chamada peteca, não? A peteca, sempre eles procuram. Oh, é, pessoal. Quem quiser comprar uma peteca pode vir na sua banca. Pode vir que a hora é boa, né? E o sortimento aqui é grande, né? É, mais ou menos. O senhor tem até ratoeira. E os preços é bom, tem ratoeira. Mas em quanta ratoeira? De quatro a menor e a maior é cinco. Agora aqui não tem boquinha pro rato, não, né? Não, brincou. Bateu, ficou. Bateu, ficou. O camarada tem que ter cuidado até na hora de armar ela, né? É, tem que ter cuidado. Senão ele fica sem os dedos também. É. Olha o sortimento aqui, pessoal. Tem vassoura. Tá de quanto é uma vassoura dessa, patrão? Quatro. Quatro conto. E dessa de banheiro é cinco. Cinco conto? É. Espanador. Espanador é cinco também. Estão vendo até ainda lamparina, né? Candinheiro. Lamparina. É o candinheiro de zinco é dez real. Eita, a lamparina ainda tem o pavilho. Ainda tem o pavilho. Olha aqui, é de algodão, né? De algodão. Sai por quanto ali? Sai por dois real o pavilho. O pavilho. E dez o candinheiro. O pessoal ainda usa nos dias de hoje? Ainda usa. Olha, diz que ainda usa, pessoal. Olha o sortimento aqui, ó. Quanto falta de energia, ele fica aperreado pra... Pra usar o candinheiro, né? O candinheiro acha melhor do que a vela, visto? E quem quiser comprar pode vir na sua banca. Pode vir que o preço tá bom. Fala direto com... Piscina. Olha aqui, gente. Olha lá. Tem pegador de brasa. Olha, o sortimento é grande, né? É. Tem o cabelo pra pendurar a roupa. Certo. Tem o cadeado. Tem a borracha pra panela de pressão, né? É, tem. E o preço é bom, três reais. Três conto. Só vendo tudo baratinho. Tudo baratinho. Olha aqui o sortimento, pessoal. Olha lá. Tem o rapador de coco, do grande e do pequeno. Certo. A partir de quando? Quatro e seis. O grande é seis e o pequeno é quatro. E o sol também tem a bucha, né? Tem a bucha. Olha. Ali pra lavar prato. É, pra lavar prato. Tava em quanto? Dois reais. Dois conto. E dessa aqui é doito. Essa aí é mais moderna, né? Essa é mais moderna. E tem um ralo. Tem o ralo. Oito real. Oito conto. Do de caruaru, de altinho, é doze. Ah, é fabricado em altinho, né? Esse de altinho é bem mais forte. É mesmo? É. Altinho, bota aqui no ralo. É a primeira pra fazer ralo. Eita, rapa. E aí o camarada faz aquela pamonha bem artesanal, né? Bem feita. E pode ir pro rala-rala, pessoal. Fou que foi que... Tá aqui, ó. Eita sortimento. Olha lá. Obrigado aí pela atenção, viu? Obrigado também. Tudo de bom. A gente tá direto da feira de altinho. Um sortimento grande aqui na banca. Olha só, pessoal. Até peteca a gente achou. Tem de tudo. E aqui tem mercadoria no moe também, né, patrão? É. Dá dois, eu tomo. Dá dois conto, é? É. Cibola dois, batatinha três. A batatinha tá mais cara. Tá. Três reais. E a cenoura? Dois. E quem quiser comprar essa vida... Olha aqui, pessoal. Olha só. E vamos girando. A gente tá direto de Agrestina. Feira do dia oito de julho. Aqui também tem a barraca de pastel. Eita, rapaz. Pastel de feira. É uma delícia. Pastel, coxinha. E tem até o suco, ó. Olha, eu tô vendo que tem suco de maracujá. Maracujá. Ei, do maracujá, o camarada fica calminho, né? Vai ficar calmo, é. Vai ficar calmo mesmo. E sabe quanto pastel com suco? Três reais. Três conto? Três reais. Olha aqui, gente. Você escolhe o suco e o pastel. E só paga três conto? Três reais só. É só na banca da nossa amiga... É a Dona Zefinha por ali, pessoal. Olha que coisa boa. E vamos lá. A gente tá direto de Agrestina. Vamos girando. E tome mercadoria, pessoal. Ali adiante a gente tem um açougue. E tá meio frio hoje, hein? Olha. Tá soprando um ventinho aqui. Hoje tá meio frio, né, Padrão? Filé, bom dia. A chuva deu uma paradinha, mas o frio... Ó, isso aqui é um amigo muito bom. Certo. Trabalhador, agricultor. Vende muita fruta na feira, agora só que ele é careiro. Ele tem que vender bem baratinho. Olha, batata lá eu vendo... Eu começo a dez e termino a quinze. É. Vai gastando o mesmo preço. Agora a galera, viu? Agora tem chorinho com ele. É a galera, é. Olha, aqui é... Rapaz, aqui esse ano vai ser um ano muito difícil para a lavoura. Vai. Acabou tudo aqui a água. Feijão, mil... Acabou tudo. Acabou tudo. Muita chuva, né, Padrão? Muita chuva e água. E lama. Agora graças a Deus a água tem. É. Uma abundância. Graças a Deus, graças a Deus. E aqui é assim. Aqui é uma região... Quando chove muito... É. A lavoura é pouca. Quando chove pouco a lavoura é grande. Mas o que Deus quer e tá pronto. É. Tá pronto. Deus quiser e vier. E o agricultor vai vivendo, né? E quem é bom já nasce feito. Já nasce feito. É verdade. Quem quer se fazer não pode. Quem é a príncia é pagode. Quer levar tudo no eito. Quem ganha muito é prefeito. Doutor é quem tem saber. Quem tem os olhos apertados não mora e ninguém não vê. Eita, agora botou o quê? Olha a mulher do Prata. Olha ela. Bom dia. Bom dia. Opa, hoje ela tá com a macaxeira. Tô com a macaxeira, a salora. Um bocado de coisa, limão. Ela trouxe até o pé aqui de graviola, né? Peraí, vê se... Olha, tem a muda da graviola, pessoal. Claro, muda. E é o tempo de plantar, né? É, tem que plantar. Olha a muda. Olha lá. Tá de quanto? Dez reais. Depende dos freguês, se tiver o dinheiro, faço um desconto. Se tiver um chorinho, né? É, se tiver um chorinho, pode levar pro nove. Eita, pessoal. Tem que chorar. Mas de graça também não, né? Eu pago as coisas pra trazer, né? É verdade. Tem que chorar. A mulher queria três pés por cinco. Não dá, minha filha. Não dá, não. É melhor levar logo de graça, eu disse a ela. O choro foi grande demais, né? É, o choro. A macaxeira aqui, ó. A macaxeira tá quanto? Três reais de cascada. Descascada. É, de cascada. O povo só quer... Descascada. Na casca é três também. O povo é chique, né? É, rapaz. É cozinhada, né? É, cozinhada. Eu vou cozinhar. E tem a graviola já pronta aqui, ó. Quer dizer... É, tem a graviola. A fruta. Aqui não precisa esperar, não, né? É, a graviola, limão, pra tomar uma. Olha, pra tomar uma. Não tô tomando uma porque eu tô com pressão alta. Mas, Deus quiser, Deus vai me dar. Vamos aqui, ó. Direto do Prata. Do Prata. A barragemã do Prata tá uma benção. Agradecer a Deus, né? Acho que ele tá mandando pra gente. Tá linda, linda. Onde eu tava lá, na barragemã do Prata. E essas graviolas? A gaviola é cinco reais a unidade. Cinco conto. Se vir pro dois, ainda dou pro dois reais ainda. E o limão do Prata? O limão é dois reais, limão. Quanto quanto? Pra tomar um. Tô achando caro, mas tá bom, né? Depende do bolso da pessoa, né? É verdade. É. E quem quiser comprar, é só vir aqui de prevação. É, quem quiser comprar. Mas, dá, eu não dou, não. Porque eu não ganhei. Olha, diz que não dá, não, pessoal. É vendido. Obrigado aí, viu? Direto do Prata. Olha a macaxeira aqui, ó. Eita riqueza, pessoal. E aqui tem um açougue. Bora ver como é que dá o preço de tacar, né, pessoal? Aqui aceita Pix e todos os cartões. É uma maravilha, né, patrão? Graças a Deus, meu patrão. Graças a Deus. Aqui o caba paga de todas as formas. Olha, meu patrão. Aqui o caba entra, se compra. De todo jeito. Tem um ajeitadinho. Não mais tacar. O caba vai ajeita. Todo mundo aqui compra. E aqui nós estamos aqui para ajudar. É a Grestina, é Pernambuco, é Brasil, né? É Brasil, patrão, é a parte do mundo. É, vamos sim, bora. É nordeste, pessoal. Aqui tem muita carne. Olha a quantidade de carne por aqui, ó. E aqui o chambaril está bonito. Está de quanto o chambaril vai. Agora olha a lapa do chambaril, pessoal. Só a primeira. E a carne por aqui, sapatão? A carne por aqui já é R$25,00. R$25,00, 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 R$30,00. Olha, aqui é o cupim. É, cupim, cupim. A pipim está de quanto, patrão? R$40,00, R$40,00. Quem quiser comprar uma carne por aqui, primeira. Wanda é carne por aqui, uma chanta. Pode chegar aqui. Todos os dias. No começo do açougue, né? Na primeira tarima, diariamente. Opa, bora lá. Olha a carne por aqui, primeira. E aqui o patrão já está fechando para balanço. Já acabei, graças a Deus. Já acabei, já. E aí, você está fazendo quanto? O bifezinho aí, R$35,00. Carne moída, R$25,00. Certo. Aí o lombo de agulha é R$25,00. Paleta, R$30,00. Costela. A costelazinha é R$25,00. O peito, R$24,00. Quem quiser comprar uma carne por aqui, primeira. Aqui com o amigo Naldo, na Tarimba 3, aqui. Olha aqui, pessoal. E aí. Vamos para cá. Já está fechando para balanço, hein? A gente está direto de Agrestina. Hoje, dia 8 de julho. Aqui tem Mocotó. Tem de tudo, pessoal. E vamos ver como é que está o preço por aqui, né? Olha a carne de primeira aqui, ó. Chambaril. Olha a costelinha no grau aqui. Está de quanto a costelinha, patrão? R$23,00 hoje. R$23,00 quanto? Olha a carne de primeira. Chambaril está de R$20,00. Certo. E a carne é essa? A100. Milho de A100, longo. R$23,00. R$23,00 também. E quem quiser comprar uma carne de primeira. Ferinha da carne de sol. Olha aqui, pessoal. Vem para cá. Olha aqui, ó. É, rapaz. E tem um chambaril, né? É, R$20,00. R$20,00 quanto? Até para fazer aquele pirão. E ficar forte, né? Se Deus quiser. Obrigado pela atenção. Amém. E vamos girando. Aqui o Zirnaldo já está acabando, ó. E quando o Zirnaldo? Estou acabando. Estou acabando. Está acabando. De quanto? De R$24,00 aqui e R$28,00 aqui. Tem que ser comprar uma carne de primeira. Você vem aqui na terra de meio do Zirnaldo. Obrigado, Zirnaldo. Na hora. Valeu. Vamos girando. A gente está direto de Agrestina. Como é que está a feira, tia? Cheguei agora, viu? Eita, vai consultar os preços. É. Comprar uma carninha aqui de boi. Tem que ver que a gente está almoço, né? É verdade. É, se Deus quiser. Boa feira, viu? Vou. Vamos lá. E vamos lá. A gente está direto de Agrestina. E tome carne. Aqui também tem a rabada. Olha que rabada bonita, rabada. De quanto a carne de rabada, patrão? R$25,00, meu amigo. R$25,00 quanto o quilo? R$25,00. E aqui você está fazendo um guisado da hora, né? Um guisadozinho, exatamente. Tá de quanto, patrão? R$25,00 também. R$25,00 também. R$25,00 também. R$25,00. R$25,00, R$28,00 essa. O que é essa aqui? Paleta. Paleta. R$28,00. Colchão duro. Essa aqui é colchão mole. Patinho. Bisteca. Bisteca está de 4, hein? Bisteca é R$28,00. Quem quiser comprar uma carne de primeira, se quiser vai aberto. Chega pra cá. Senta o dedo no like. É isso aí. Vamos embora. E tome carne. Carne. A gente está direto de Agrestina. Feira do dia 8 de julho. É a feira das carnes, pessoal. Olha só. Aqui também a gente tem uma carne de luxo. Tá de quanto é essa carne, patrão? 25, patrão. 25 quilos? 25, é. Que carne é essa, patrão? Isso é o peito. A maçã. Peito, né? 25. 25 aqui, pessoal. E vamos lá. A gente está direto de Agrestina. E aqui a gente tem um açougue. E tome carne. Aqui também a gente tem a carne de porco. Olha a carne de porco. Primeira qualidade. A carne de quanto hoje, patrão? R$17,00, patrão. Um quilo. R$17,00. Bisteca. Bisteca, R$17,00. Certo. Costelinha, paleta, R$17,00. E aqui tem o Paulista. Proxão, mole a chanzinha, de R$22,00. Tá um luxo, né? Luxo. Só o filézinho aqui. Fica sempre pra uma carne de primeira. Fala com o Greg aqui. Obrigado aí, viu? Olha o porco. Olha a carne de porco. E aqui também tem mais porco, ó. Aqui a gente tem a costelinha. Eita, costelinha da hora, pessoal. Pé de porco. Sarapatel. É bom demais. A de quanto hoje é a primeira, patrão? Primeira. A de quanto hoje? Hoje tá R$17,00, viu? Deu uma aumentadazinha. A bisteca tá no grau, né? Na primeira. Opa, e a carne de guisada? Qualquer uma é R$17,00. Qualquer uma é R$17,00. Vim aqui na tarimba. R$17,00. Obrigado aí, viu? Olha aqui, gente. R$17,00. E como é que tá o preço, patrão? Tá bom, né? Dá pra ir levando mesmo. Porque tem carne mais cara, eu tô mais barato e o cara comendo não é mais barato. Assim a gente vai levando, né? É, vai levando. Sai pesquisando, compra aqui, compra acolá, né? É, isso aí. E dá certo. Ô, primeira. Desse jeito. Senta o dedo no like, Agrestina. Feira do dia 8 de julho. É uma feira maravilhosa. E agora o tempo deu uma firmadinha, pessoal. Olha. É, vamos seguindo por aqui, né? Aqui a gente tem a Shark. Aqui a gente tem a Banca do Gordinho da Shark, pessoal. Olha só, rapaz. Olha o original aqui, ó. Shark de primeira. Olha a qualidade da Shark. Olha lá. E a Shark aqui é de primeira, né, patrão? E a pôr? Olha, que beleza dormindo. Eu durmo num cocão bom e não consigo dormir. Eu acho que tá tocanhando um pedacinho da Shark, não? Acredito que sim, viu? Será que não é, não? É, sim. Tá com interesse em alguma coisa, né? Será que é o cachorro do Gordinho, ou não? É, sim, sim. Então é o Gorda, né? É o Gorda. O Gorda tá ali. De Tocaia. De Tocaia ali. Já tinha que dar uma com a carninha aí, Gordo. Depois, viu? Só vai aguentar ele, vai aguentar ele. Vai aguentar ele. Tá a partir de quanto hoje, Gordinho? Bom dia. Bom dia pra todos. Trinta e cinco. Tá a partir de trinta e cinco, Gordo. Olha a qualidade da carne, pessoal. Aceita todos os cartões, pix e tudo mais. Cartão do Suiz também. Até cartão do Suiz, né? Até cartão do Suiz. Esse Gordinho é desenrolado. Então, o negócio que eu não sei usar é... Olha aqui, gente. Charquier de primeira. Sempre compra aqui, senhora? A primeira vez, a eles. É a primeira vez. Eu sempre compro ali atrás. Olha aí, Gordinho. Tem que conquistar cliente, hein? A verdade é... Não, e eu vou dar uma bolsa a ela hoje. Olha, vai ganhar uma bolsa. Esse Gordinho é simpatia, né? É um bolso de simpatia. E hoje ele veio de chapéu. Não, ele vai ficar mais bonito, né? Mais bonito, eu não sei. Eu diria elegante, né, senhora? Vamos falar elegante, né? É, ficou mais elegante. Olha o Gordinho da Shaq. Sita o dedo no like. E vamos girando. Hoje é sexta-feira, pessoal. E aqui tem a feira do peixe. Eita que a feira começa lá em cima, ó. Olha quanto peixe. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. É peixe até umas horas, né, patrão? Bom dia. Bom dia, meu padrão. Peixe é em Agrestina, né? Com certeza. Ali quanto quilo? Tem de 12 e tem de 10. Dá para ter 10 contos. É, tem de 12 e aqui de 10. E aqui é um peixe diferenciado. É, com certeza. Esse aqui não é um fim de ração, não é? Não, esse não. Esse é normal mesmo. Esse aqui é peixe que... Dá natural mesmo. É da natureza, né? É da natureza, é verdade. Olha aqui, pessoal. 10 contos o quilo. E quem quiser comprar essa vina branca. Vai colocar na barca de servir em Pedro de Lima. Eita, chega para cá. 10 contos. O preço está bom, pessoal. E tome peixe. Olha, tudo aqui é banca de peixe. É peixe até umas horas, viu? Ó, aqui a gente tem uma lapa de tilápia, pessoal. De quanto essa tilápia é gigante, padrão? É, 16. 16 o quilo aqui, gente. Ó. O peixe está grande, hein? E aqui tem mais peixe. Olha, rapaz. Aqui tem até o camarão. Eita, vamos girando. Girando, girando, girando. E o camarão está de quanto? Bote não, bote mais. O camarão da bacia está de... 5 quilos está de 20. 5 contos, quilo de 20. 18. 18 contos. 18. A piaba está de 16. Certo. O tilápia está de 17. Certo. E o atendimento é bom. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Bora comprar peixe. E vamos estar lá. Se Deus quiser, lá no bairro do Horizonte. Em Cupira, né? Em Cupira, é. Domingo. Domingo, se Deus quiser. Olha que feira maravilhosa. E vamos lá. Vamos girando aqui, ó. Vamos girando. A gente está direto de Agrestina. Feira do dia 8. Olha só. Aqui também a gente tem os cereais. Olha os cereais por aqui, pessoal. Olha lá. Bota o táxi aqui. Meus amigos aqui. Cabe o que eu dou hoje o que dá farinha, padrão? A farinha, meu filho, é a 6 pontos. E o feijão? C real. O feijão é 12, é 13, é 7, é 8. Já tem do feijão, né? É. Olha aqui, pessoal. Olha. Chega pra cá. Tudo bem, senhora? Pode falar? Pode falar. Ô, Teta. Vai montar lembrança pra você. Um abraço, um beijo, Teta. Pra você, Miguel, toda a sua fominha. Tchau, Teta. Fica com Deus, minha filha. E qual o seu nome, senhora? Alaide. Obrigado. Vem lá, Alaide. Tá. Pra Teta. Pra Teta. Pra mim, cuidado aí, pro Paulo. Teta. Teta? É. E pro Paulo. Tá certo, então. A gente tá direto de Agrestina. Começou a cair uma chuvinha. Pois não? A minha sogra, ali, ó. Eu quero falar com ela. Eita, sua sogra. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Boa. É, não quer vir, não. Já vai embora. Tá certo. Viu que puder. E vamos girando. A gente tá direto de Agrestina. Feira sensacional. E aqui também a gente tem frango, pessoal. Olha quanta banca de frango aqui, ó. É o frango abatido. Olha lá. Deixa eu ver como é que tá o preço. O pessoal tá chegando por aqui. Sabe quanto quilo do frango, patrão? Bom dia. Doze reais, patrão. Doze conto aqui, pessoal. Olha lá. A gente tá direto de Agrestina. Senta o dedo no like. E tome mercadoria. Aqui só frango abatido, pessoal. Sabe quanto quilo do frango, patrão? Patorze, né, meu patrão? Doze conto. Exatamente. Aqui o camarada escolhe, né? Escolhe. Leva o quê? Leva a mercadoria que quiser, né? Pegou, pesou, pagou. Levou, cortou, levou. Tem que pagar também, né? Pagou, levou. É o principal, né? E quem quiser comprar, pode procurar. Com o Antônio. Seu Antônio. Tá aqui, gente, ó. Olha lá. A gente tá direto de Agrestina. E aqui a gente tem uma banca deliciosa. Queijo, bolo. Eita raba. Queijo de coalho, queijo de manteiga, bolo. Bolo de trigo, macaxeira, mandioca. Bolo de todo tipo. Fica com água na boca, né, padrão? Com certeza. E o bom é comprar, levar, pra tomar um café. E apoio. E quanto queijo de coalho? O queijo de coalho é 30 reais o quilo. E os bolos, padrão? O bolo aqui é 12, 15 e 20. Ó, esse aqui é de chocolate, né? Esse é o de almejo, é 20 reais o quilo. Esse é bom pra quem tem um indício de preso, né? É, macaxeira, trigo, mandioca. Engorda marido é 15 reais o quilo. Tem até um engorda marido. E apoio, pra engordar o marido da mulher. Mas engorda a esposa também, né? Engorda também, isso é comer. Comer tamo junto. Oxe, apoio. E o queijo de manteiga? É 40 reais o quilo. Ó, tá chegando o cliente. Tá chegando o cliente aqui. Obrigado aí, viu? Valeu, meu filho. Senta o dedo no like. Dia Grestina, Campos Sales, para a Rede Social.